Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Grisada seguindo nossa saga aqui de vídeos diários falando sobre o cubo. Ontem de manhã, ontem mais ou menos até tarde, o cubo ainda estava aqui fazendo esta runa, certo? Só que depois, aí perto da noite, 6 horas, 6 e pouco, ele acabou se movimentando saindo daqui e agora ele já andou muita coisa, manos. Ele saiu daqui, onde eu estou, ele subiu toda a montanha, é tipo um cubo aranha, ele não liga se é uma montanha, ele só escalou a montanha e já está mais ou menos aqui. Eu já vou lá para mostrar para vocês daqui a pouco. Só que é o seguinte, ele realmente deixou este sinal aqui no chão, essa runa, né? E como deu para ver, ainda tem esse campo de gravidade baixa aqui ao redor desse sinal. Ou seja, é provável que o cubo irá deixar 7 sinais ao redor do mapa aí conforme os dias vão passando e todos eles tenham essa área aqui, né? Com gravidade baixa, onde você pula, vocês podem ver que o boneco fica muito tempo no ar. Como se fosse um efeito das pedras, pulo. E é o seguinte, manos, eu falei no vídeo de ontem que ele iria deixar um dos sinais que estaria marcado no cubo e ele deixou um dos sinais que tem nele. Só que no vídeo de ontem também eu falei que dentro dos arquivos do jogo foram encontrados 4 sinais, 4 sinais diferentes. E cada sinal está dividido em duas cores, a cor verde e vermelha. E separando as cores verde e vermelha, a vermelha tem os 4 sinais prováveis que o cubo vai marcar primeiro. E a verde os últimos 4 sinais que o cubo vai marcar. Aí eu falei no vídeo que um cara pegou esses 8 sinais finais e tentou fazer meio que um quebra-cabeça. Só que quando eu fiz o vídeo ontem, ninguém tinha resolvido aquilo. E eu achei que poderia não ter resposta, porque poderia ser qualquer coisa assim aleatória que não tivesse nada a ver. Mas pelo jeito tem sim uma resposta. Um cara aí, ele acaba resolvendo, eu me esqueci o nome dele, mas eu vou deixar aí na tela os créditos pra ele, né. Ele resolveu esse suposto quebra-cabeça e deu, manos, muito parecido com o formato da cidade de Torres Tortas. É sério, deu muito, muito parecido. Muita gente tá falando que Torres Tortas será destruída, o que eu acho que é mentira. Porque é muito difícil eles destruirem Torres Tortas. E não sei se vocês sabem, mas Torres Tortas toda temporada é vítima das teorias, tá ligado? Da temporada 3, se eu não me engano, teve aquela do meteoro lá, que eu até fiz um vídeo falando sobre a teoria do meteoro. Muita gente tava acreditando que Torres Tortas seria destruída, ou pelo menos uma parte dela seria destruída. E acabou que não aconteceu. Claro que caiu um meteoro um pouco menor aqui, mas não foi grande coisa. Aí na quarta temporada, temporada passada, o pessoal falou do lançamento do foguete, que aquela fenda que o foguete fez iria atingir Torres Tortas, né. E agora tem essa parada do mapa, né, dos sinais do cubo, que todos eles juntos formam exatamente o mapa aí de Torres Tortas, o formato dela, né. E realmente, é bem difícil ser coincidência, tá. É bem difícil ser coincidência. Eu acho que não é. Mas é muito provável que não será a destruição, isso não indica, né, a destruição de Torres Tortas. Porque é um local muito, o local mais famoso, na verdade, do mapa. Muita gente gosta. E é muito difícil mesmo que eles destruam Torres Tortas, pelo menos por inteiro, né. É provável que o cubo vai passar por Torres Tortas, porque ele está vindo pra cá, ó. Pode ser que ele venha pra cá e passe por Torres Tortas, tá. E muita gente tá falando que Torres Tortas vai ser destruída só porque os sinais do cubo ficaram idênticos ao mapa da cidade. Mas isso não quer dizer nada. Claro que isso indica alguma coisa na cidade, mas não necessariamente a destruição dela, né. E como dá pra ver aqui, manos, agora falando dessa runa aqui marcada, o cubo, ele ficou tipo nesse quadradinho, não é bem um quadrado. Mas vocês estão vendo que tem tipo um formatinho aqui, meio que uma elevação aqui do chão, né. O cubo ficou aqui e essa runa foi demarcada aqui. Eu vou lá no cubo agora pra mostrar pra vocês o próximo local, provável, né. Próximo local que o cubo vai marcar a runa. A segunda runa aí espalhada pelo mapa. Como eu disse, são oito runas no total. Só que nos arquivos do jogo foram encontradas sete que ele irá marcar no mapa. Talvez a última seja anulada, né. Muita gente comentou isso e realmente pode... O quê? Tá bom. Achei que não dava mais pra construir. Eu vou ali no cubo, manos. Ó, como dá pra ver o cubo, ele está aqui, ó. É, não tá onde eu marquei, tá mais ou menos aqui assim, beleza? O cubo está aqui. Ele subiu toda a montanha e desceu. Tipo, ele não deu a volta, ele escalou a montanha e desceu, é sério. E como deu pra ver de ontem pra hoje, ele se movimentou muito, é sério. Bastante mesmo, o cubo está... Digamos que é o cubo flecha e aranha, né. O cara escalou a montanha. E o próximo local que o cubo vai marcar, muita gente tá postando, que será aqui, ó, manos. Do lado da ponte. Exatamente onde eu marquei. Agora eu fui exato no local. Agora eu fui... Fui perfeito. Eu vou chegar lá pra dar uma olhada. Pra você ver que pode sim ser o próximo local da runa demarcada. Deixa eu ver. É exatamente aqui, ó, manos. Aqui, ó. Do lado dessa árvore aqui. Provável que ele vai subir aqui e vai destruir a árvore, obviamente. Nessas duas árvores, esse pinheiro aqui também. E ele vai ficar aqui e vai marcar. Porque lá onde ele marcou a primeira runa, é exatamente essa elevação aqui. E como dá pra ver aqui, tem meio que um quadradinho, sabe. O cubo cabe aqui. E realmente esse pode ser o próximo local aí da runa demarcada. E o cubo tá vindo pra cá, ó. Ele tá ali. Provavelmente ele vai, tipo, vir pro rio. E dar a volta aqui por cima. E chegar aqui. Dar a volta não, porque ele vai escalar. É, talvez ele passe por aqui, ó. Aqui, daí ele não escala. E daí ele vem pra cá. E chega aqui. Que é o próximo local que ele vai demarcar a runa. Isso é só um palpite, tá. Muita gente tá postando. Mas faz muito sentido, né. Porque aqui tem uma elevação. Tem um quadradinho. Cabe o cubo. Idêntico, né. A primeira runa que ele marcou ali perto de campos fatais. Mas enfim. Ah, e lembrando. Tem aquela área que ele fez de gravidade baixa. Não dá escudo, tá. O que dá escudo é só o cubo. Só se você chegar perto do cubo que você ganha escudo. Vocês podem ver que eu tô com 12 de escudo. Porque eu fiquei um pouquinho perto do escudo, mano. Deixa eu chegar mais perto dele pra vocês verem. Muita gente achou que aquela área demarcada ali. Onde tem a runa, sabe. Onde ficou aquela área de gravidade baixa. O pessoal achou que você ganha escudo lá. Mas não. Escudo é só no cubo, tá. Eu só ganho escudo perto do cubo. Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seguindo nossa saga aqui falando do cubo. É provável que ele vai demorar vários dias ainda. Pra marcar todas as runas espalhadas pelo mapa. Como eu disse. Há um palpite que seja aqui, né. A segunda runa. A primeira foi mais ou menos aqui. A segunda está aqui. A próxima pode ser aqui perto de Minas Matreiras. Perto de Torres Tortas. Quem sabe tem alguma marca... Ó, o cubo até... Mano. O cubo se moveu ao vivasso aqui. E eu não tava olhando pra ele. Que tristeza. O cubo acabou de se mover. É, como deu pra ver realmente... Ele está indo pra lá, ó. Ele vai pro outro lado do rio. E é provável que ele realmente vai pra cá. Pra cá não. Pra cá, ó. Confundi. Depois ele pode passar por Torres Tortas. Muito provável que sim, né. Já que tem aqueles sinais dele... Dar exatamente no mapa de Torres Tortas. E depois ele dá a volta ali pro parque agradável. E depois termina no lago do saque. Que é o melhor palpite, né. E só mais uma coisa, mano. Agora que eu parei pra analisar. Me parece realmente que o cubo vai dar uma volta gigante no mapa. Porque ele começou aqui nessa montanha, né. Na montanha exata é essa aqui, se eu não me engano. Não, essa aqui, ó. Essa aqui é onde tem os cactos. Ele começou bem aqui. Aí ele fez a primeira runa. Aqui mais ou menos, né. Depois, ele já está agora, na verdade, já está aqui, ó. É provável que ele irá dar uma volta muito grande no mapa. Não que ele vai voltar pro local onde ele começou. Mas que ele dê uma volta grande. Aí acabe, tipo, no lago. Ou dê uma volta mais ou menos pra esse lado aqui do mapa. E por isso que ele está se movimentando muito rápido. Ele tá muito, muito rápido mesmo. Tipo, não faz nenhum dia, né. Que ele já saiu daqui e veio pra cá, mano. Então, talvez as runas comecem a ser criadas, digamos assim, mais rapidamente a partir de hoje, né. Porque o cubo realmente tá o deflash da vida. E tá escalando tudo. Então, o montanha não vai ser problema pra ele. E se realmente a segunda runa for marcada ali do lado da ponte. Onde eu mostrei agora há pouco. Que tem aquela elevação, tem um quadradinho em cima. Vai ser muito mais fácil de deduzir o caminho que o cubo vai fazer ao redor do mapa, né. Porque o primeiro local que o cubo demarcou a runa foi num local meio aleatório. Ninguém ia saber onde é que seria feito. Só que foi nesse tipo de local. Onde tem uma elevação, aí tem um quadradinho. Se a segunda runa for marcada ali onde eu mostrei. Que também é desse estilo de local, digamos assim. Tem elevação, aí tem um quadradinho em cima. O pessoal com certeza vai descobrir mais ou menos todo o caminho que o cubo vai fazer ao redor do mapa, né. Digamos que eles já vão descobrir a trajetória inteira do cubo. E o destino final dele também. Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Era só realmente falando aqui a respeito do cubo e dessa parada de torres tortas. Muita gente tá pensando que torres tortas vai ser destruída. Mas é muito provável muito mesmo que não seja. Justamente porque é um local super famoso. Talvez uma parte dele, sabe. Como foi na quarta temporada que caiu um meteoro ali no prédio. Mas não grandes coisas. Porque, né mano. Vocês estão ligados que torres tortas é sempre a vítima aí. De todas as temporadas basicamente. Mas enfim, comente embaixo sua teoria. O que você pensa a respeito disso. Se você acha que torres tortas vai ser destruída ou não. E o que você acha que vai acontecer com esses sinais, né. Essas runas que estão sendo demarcadas no mapa. E mande pro seu amigo aí pra ele ficar sabendo também da movimentação do cubo-aranha, né. Vou chamar agora de cubo-aranha. Porque, mano, ele escalou essa montanha, velho. Ele escalou a montanha e desceu. Eu falei no vídeo de ontem, anteontem, acho que foi. Que ele poderia acabar nessa montanha aqui perto de Fontes Salgadas. Que é onde as cabeças de pedra estão olhando. Aí eu falei. Ah, mas é impossível ele acabar aqui. Porque você é obrigado a construir escadas pra subir essa montanha. Só que o cubo, pelo jeito, não dá bola, né. Ele subiu toda essa montanha e desceu. E já se encontra aqui. Mas enfim, é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falows. E eu fui. Calma, eu vou morrer pro cubo aqui, ó. Não, na real eu não vou morrer. Uh. Ah.